Salvador, Bahia Na minha cabeça ao sol, em todo lugar Música, alegria máxima de todo dia Bahia, 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 terra nossa Ei, Bahia, ei, Bahia, ei, Bahia Bahia do tambor, porque eu te amo, Bahia É que quando chega fevereiro Cansa não, cansa não, tira o pé Boa! Aê, 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 alô Aê, 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 2020 Aê, 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 alô Na minha cabeça ao sol, em todo lugar Música, alegria máxima de todo dia Bahia, Bahia, Bahia Terra nossa, e Bahia, e Bahia, e Bahia Bahia do tambor, porque eu te amo Bahia É que quando chega fevereiro a gente espera Sobe, sobe, pula, pula Aê, 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 meu jantô Aê, 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 meu jantô A alegria máxima na vida A música de novo dia A alegria pura que é que só sorrir E por alegria que chore, chute, canta a rua E de novo rir E eles todos, todos querem mesmo o sol Em cima da cabeça, livre, 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 livre Que esse céu de ponte, sonhos de magias Sonhos trancos, todos de cabelo No coração da Bahia É que quando chega a fevereiro A gente espera o carnaval chegar Sobe Obrigado, querido Obrigado Pula pé Pula pé Pula pé Pra todo mundo, né Deixa Deixa colar com nós Estados e nações Tempo de aquecer Fogo nos corações Vai tirar do chão Pula Pula, pula Pula pé Pula pé Palma Salvador, pula, pula, pula Salvador, pula, pula, pula Sou eu Sou eu Sou eu Está quebrado Está quebrado Pula, 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 pula Pula, 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 pula Fuga, eu te falei que era barriso em armação Pipa de privé, estinta e pedro Olha os salagados da cantoa, tabuão Vai me chanta, Antônio, fé de paz Que a gente vai, que a gente vai Salvador, Bahia, minha porra, fora Fuga, eu te falei que era barril, era viola Joga, joga, lá Oba, oba, ê, aí, 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 lá Fuga, eu te falei que não queria alteração Vim da liberdade, abraçar a federação Se suma a ladeira, toda custa a retenção Passo lá no vale das pedrinhas, vale, vê Olha, mostra a cante, vale, vê Fuga, eu te falei que era barriso em armação Pipa de privé, estinta e pedro, uruguai Olha os salagados da cantoa, tabuão Vai no Santo Antônio, pede paz Que a gente vai, que a gente vai, que a gente vai Bora, vai Fuga, eu te falei que era barril, era viola Oba, oba, ê, aí, lá Om, 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 om i, om, 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 Ei, por favor, por favor Boca do Rio Nazária, salve Os meninos estão em casa, meus senhores Depois vocês voltam, lindos, maravilhosos Ei, o baiano é raiz, sorriso estampado, feliz, barris Baiano é cultura, piripiri, beleza pura, curuzú Baiano é gente boa, bavi, camboa, beira de praia Coqueiro nenhum, abatuca no fundo, buzu e apei Baiano é viagem, vigi, marra, maluquice, camaradagem Cajazeira, ribeira, que foi que disse da preguiça ladeira Baiano é correria, pivete, pereira, praça da Sé, moraria Baiano é amaralina, é fé no Senhor, Oxalá Baiano é paporra, saporra, taporra, minha porra, sim a porra Vá de paporra, porra nenhuma, porra de nada Salvador, Bahia, território africano Ô gente, você tá vendo que a gente é maldeste, cava na peste Zanariba, educador, quem foi seu mestre? O quê? Simpante, lá vem rasteira, pé de ladeira Não preciso da fé, no Senhor, não confia Vem pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção Salvador, Salvador! De todo bem, de tanta fé, no canto canomblé Ô gente, ô gente, ô ô gente, cê não tá vendo que a gente é maldeste, cava na peste? Zanariba, educador, quem foi seu mestre? O quê? Simpante, lá vem rasteira, pé de ladeira Não preciso da fé, no Senhor, não confia Pra mim, pra você, pra mim Salve, Felipe Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção Joga, diz, ei! Máfrica, iô iô Salvador! 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 Meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, no canto canomblé Canta, canta! África, iô iô Salvador! Meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, no canto canomblé Salve, Bahia! Olha! Ei, não, vamo só Salve, Bahia! Obrigado meus senhores, muito obrigado A minha história de amor começou, era carnaval Amor à primeira vista eu sei, ao olhar você me apaixonei A minha história de amor começou, era carnaval Amor à primeira vista eu sei, ao olhar você me apaixonei Me beija, me abraça, me fala pra mim poesias no meio da praça A lua e o mar e as estrelas Renan Ribeiro na voz Seu corpo reto é laço e me calou É só me chamar, me chamar que eu vou Revela segredos que quando trago Meu vapor de mel, minha flor de azimão Se agarro, sou louco por você até o fim Que faz soar as notas da canção Eu sou seu tom, você meu refrão Ficamos assim então Sou louco, sou louco por você até o fim Que faz soar as notas da canção Eu sou seu tom, você meu refrão Ficamos assim então Ficamos assim então Ficamos assim então Salve! Meus senhores, por favor O beijo de vocês pra Renan Ribeiro O beijo de vocês pra CH O beijo de vocês pra Hudson Daniel Enio Taquari, Alain Toreba Newton Azevedo, Alcione Rocha Ronaldo Cavalcante Christopher Anderson Adriano Gaiarce, Léo Pinheiro E mais um monte de gente que trabalha Muito que chega cedo e monta Pra gente botar uma roupa e cantar aqui pra vocês Muito obrigado Oi Quem vai na pipoca? Você tá entendendo? Quando a gente tiver ali chegando lá Começando o Campo Grande Vou meter assim ó De gavazinho assim ó Esse sol tão lindo Gostoso de se ver Essa vida boa Correndo pelas mãos Esse povo louco Dançando pra valer Solta essa cabeça Acelera o coração Vem! Hoje eu tô querendo falar De coisa boa Ei! Hoje eu tô querendo gostar Mais de você Vamos balançando Vamos balançando Dando risada à toa Hoje só não dança E aí vocês? Vai! Então não me conte De gavazinho De gavazinho De gavazinho De gavazinho Amanhã a gente conversa Hoje só paz e amor Só que quando a gente tá Só que quando a gente tá no Campo Grande Meio-dia, véi É barril, sol na cabeça Não é devagar nada Esse sol tão lindo Gostoso de se ver Vai! Essa vida boa Correndo pelas mãos Esse povo louco Essa não cavaleia Solta essa cabeça Esse acelera o coração Pô, hoje eu tô querendo Falar de salva Hoje eu tô querendo Gostar mais de você Vamos balançando Pula aqui, pula aqui, pula Vai! 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 Então não me conte Se eu sou o bem mais Hoje eu quero paz Eu quero amor Eu quero amor Então não me conte Se eu sou o bem mais Nada de tristeza Nem te dou Então não me conte Se eu sou o bem mais Não quero saber Hoje eu quero paz Eu quero amor Eu quero amor Então não me conte Se eu sou o bem mais Pois é Nada de tristeza Nem te dou Olha aí Olha aí Salvador Veja bem Vai! Veja bem Deus ao perdoa Pense positivo Que essa vida é muito boa Diz, tiz, tiz, vai! Salvador, Bahia Então não me conte Se eu sou o bem mais Pula, pula, pula Então não me conte Se eu sou o bem mais Não quero saber Hoje eu quero paz Eu quero amor Oh tá Eu quero amor Eu não me conte Se eu sou o bem mais Mas tristeza Nem te dou Segue! Obrigado! Agora a gente vai tocar Uma música bem gostosa Do disco novo Que se chama Chega devagar No ouvido dela Chega devagar No ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho Gostoso Chega devagar No ouvido dela Chega devagar No ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho Gostoso O que ela tem Que eu fico assim Quando ela passe Eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido O que ela tem Que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido, doido Porque ela sabe, sabe, porque ela sabe como é Vai! Dessa vez, dessa vez eu te confesso, não Não quer, ela não quer saber, não Pula, 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 pula Chega devagar, meu filho dela Chega devagar, meu filho dela Fala baixinho, com aquele carinho gostoso Chega devagar, meu filho dela Fala baixinho, com aquele carinho doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido, doido O que ela sabe, sabe, o que ela sabe como é Vai ser Dessa vez, dessa vez não tem conversa, não Não quer, ela não quer saber, não Salvador, Bahia, joga, vai Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso, chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Fala baixinho Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Coisa mais linda Palmas, 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 palmas Meus senhores Vocês estão dançados? Quero dizer que É um prazer imenso dividir o palco Com a referência toda Passou bem a vida musical toda A galera que eu mais ouvi mesmo E que a gente se inspira mais A nossa música Tá aqui com essa galera que tava no palco aqui Daniela, Ilê Aê, Oludum Isso é massa, muito obrigado por estar nesse palco Eu vejo meu nome assim, eu digo Porra, bicho A gente vai tocar no mesmo palco dos caras Muito importante Eu perguntei se vocês estão cansados Porque a gente vai acelerar o beat Porque a gente vai tocar umas coisas mais rápidas É nenhuma? Pode ser? Então pra gente, 2020 já Tudo a gente mesmo de boa Energia positiva pra cima E ainda logo P.K. Bora! Salve 2020, ei! E quantos aqui eu vi nos olhos eram de fé Quantos hereditos amam aquela mulher Quantos homens eram de fé Outros verão Outono caído Chegou nos solos da minha mão Yeah! Gêmeo da noite e cabeças Apuntado no esforço Passa! Apolhado não me toque o dedo da solidão Melhor! Vem ver o meu companheiro de satano Quem é de roda, é de roda Quem é de roda, é de roda E desemboca do primeiro Pula! 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 É quando o vento chacote a cabeleira A dança toda vermelha E o olho certo pagueia Procurando por um Dois por três por quatro Cinco por mil É quando o vento chacote a cabeleira A dança toda vermelha E o olho certo pagueia Procurando por um Oh! Salva no Bahia! O céu nasce o destino das estrelas Onde o vento sentiu a flor E aí? E a vida A dança toda vermelha Oh! Sabor de mel, de vermelho De perfume Sou louco por você Diga lá! E a vida Salvador Bahia! Nessa conselha São de cruzeão Era um sábio Batom cor de maçã Fiquei pro céu Eu, 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 eu Agora na piru é pra decolar Quem é de roda é de roda Fiquei pro céu Tira o pé Sai do chão Vai, 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 vai Volta pra se ver Do cabelo da rua Volta pra se ver Ai, que sonho Volta pra se ver Volta pra se ver O cabelo da rua Volta pra se ver Ai, que sonho A dor Volta pra se ver O rio de lágrimas Ai, que sonho O céu Assum o destino das estrelas Assum de um vento Sentiu a flor Cadê? E a vida Vocês são foda Sabor de mel, tempero de perfume Sou louco por você E a vida Opa, sacada Nessa constelação de luzel Era essa limpa Tornou de maçã E tem pro céu E oi, 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 oi Agora na piru é pra decolar Eu já não posso mais sentar a mão Fiquei veneno Pula, 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 pula Volta pra se ver Do cabelo da rua Volta pra se ver Ai, que sonho Volta pra se ver Volta pra se ver Do cabelo da rua Volta pra se ver Ai, que sonho Volta pra se ver O rio de lágrimas Bonito, querido Agradecer 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 Pula, pula, pula Pula, pula Agradecer Opa, pula, 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 pula Agradecer Agradecer Opa, pula, 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 pula Agradecer Tome, тоже, rançada Tome, тоже, rançada Feliz, feliz Tome, тоже, rançada Agradecer Tome, тоже, rançada Agradecer ris, рез, priest Que porra é essa, meus senhores? Salve, salve! Queria chamar o palco... Espera aí, maluco. Estou com pressa, não. Queria chamar o palco... Dom Chicla, Michel Armengue. A gente fazer um som... Parcero. A galera da música. E... Rastaman. Rastaman. Sacou? É sim. Família virada Salvador. Pode crer. Balançar, vamos balançar. Armengue. Salve. É seu. Uh! Subai, suba, 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 suba. Elei, suba, 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 suba. É lá, cadá, que sai também. Exalá. Deixa lá, deixa lá, deixa lá, Tô chico, vem Deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá Mirada, salvador, pelo ouvido Deixa lá, bom pra cima, geral, bom pra cima, geral, vem Deixa lá, ó Satisfação, batuque, agora eles querem lhe dizer Ou me perdoem, a garganta quer trabalhar Na dança branca, na dor de Berlim e Salvador É certeza, amor Essa canção, essa canoa, dá pra nós viver E no baralho, afundando o som de orgulho e a E povo livre chegou, olha lá quem cantou Povo negro, Senhor Canta pra colher, certo que foi, não aguenta Deixa lá, render, pode sentir luz de diálogo Vou deixar lá, vou deixar lá, vou deixar lá Canta agradecer, traga o trigo, pão, pão, dá valor Encarecer, só pro ouvir teu coração Deixa lá, ó, deixa lá Deixa lá, deixa lá, deixa lá Deixa lá, deixa lá, deixa lá Deixa lá, deixa, deixa a vida do sono rafá Deixa lá, deixa, 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 deixa o sol te levar Deixa lá, deixa, deixa, deixa 2020 chegar Deixa lá, deixa a vida do sono rafá Chega, chega, a padrão é aqui na cena É desse jeito aqui, eu tô no drama Quem curte hip hop e bota a mão pra cima Eu tô mandando aqui, é do momento, tá ligado? Você só sabe, tô ouvindo uma festa de camaralina Tô mandando nesse flow, tô sempre ligeiro 2020 com saúde e muito dinheiro Quem tá na fé, na vibração, chega aqui na emoção Quero ver aí, geral, agora levanta a mão Deixa lá, deixa lá, que eu vou no flow Deixa lá, hip hop, me salva com o saldo Me convidou que eu chego no improviso Então cê tá ligado que o rap é compromisso Da maior vibração, chega só na emoção Vem comigo todo mundo agora com esta missão Disse um, digo, dois, três, quatro Chega forte, todo mundo, eu vim agora no refrão Deixa lá, deixa lá, deixa lá Deixa lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Deixa lá, deixa lá, deixa lá Sacação, sacação Desejo de vencer, todo mundo tem Fato seu, eu faço meu e a melhor a fim É corre pelos tetos e atrasar de quem Vai, volta no trabalho, segue mais, amém É desse jeito, ó, quando é de verdade, Saulo É assim, na sintonia, sem ensaio Quem gostou, bota a mão pra cima, geral, aí Valeu, Saulo e Chico, ó Senhor, Mr. Ameig com Chico, os parceiros, amigos da música Irmão, é Olha, eu, eu, se fosse, a galera, eu metia um Edson Gomes agora E aí, é nenhuma? Bora Salve E aí, Salvador, Bahia Bora Ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as minhas Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Todo santo dia Eu sou uma árvore E eu sou uma árvore Que precisa ter Os seus cuidados Os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Só vocês, por gentileza Todo santo dia Todo santo dia E eu sou uma árvore Salvador Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Esse é o topo, o rapaz é que... Obrigado, meus senhores, Edson Gomes. É, agora a gente vai tocar uma música também que está no último álbum. E é uma música que é de... Prateado, Humberto Tavares e Léo Uxante. E foi gravada pelo maravilhoso Belo. E a gente fez uma versão. E música da Bahia. E ela vai mais ou menos assim. Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dei a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Diz bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Primeiro a gente se apaixonou Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dei a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar Diz, diz, diz Vem que podia acreditar Não acredita o meu lar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que podia acreditar Te vejo e acreditar Te vejo e falta o ar Teus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que podia acreditar Vem que podia acreditar Muito obrigado Muito obrigado Arrumei a casa Preparei o coração Salvador O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir Pra te colorir Pra te colorir e te comer Vem que viver Canta, vai! Tá faltando você pra ficar Canta, vai! Canta, vai! Pera, vai! Canta, vai! Canta, vai! Canta, vai! E aí, vai! E aí, a gente se ajeita com a gama pequena Canta, canta, vai! Meu coração me enloubece E a gente sempre esquece de tudo que passou Então você é dovesse Meu coração me enloubece E a gente sempre esquece de tudo que passou Então, então! Música Então você é dovesse Meu coração me enloubece E a gente sempre esquece de tudo que passou Então você é dovesse Meu coração me enloubece E a gente sempre esquece de tudo que passou Então você é dovesse Meu coração me enloubece E a gente sempre esquece de tudo que passou Então você é dovesse Meu coração me enloubece E a gente sempre esquece de tudo que passou Outra noite sem você Outra noite sem você Outra noite sem dormir Menos uma chance pra sonhar Menos uma chance pra sonhar Outra noite sem você Outra vez sem ombro pra recostar Outra noite sem dormir Menos uma chance pra sonhar Vai! Fecha os olhos Me concentro Talvez o pensamento E mostre o filme seu Te veja feliz Te veja cantando Pra me tirar a saudade E aliviar a dor Queria estar perto de você Ouvir suas histórias de princesa Ver o teu sorriso de menina E sentir tua pureza Te aconselhar como amigo Te livrar do perigo Te desejar sorte E aí? Te abraçar forte e dizer Vai! 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 Eu ando só Mas sei porque eu não sou Seu namorado Amor Eu sei saber o que fazer Queria ficar com você Se o papai não quiser Que seja do seu lado Mas sei porque eu não vejo só Mas sei porque eu ando só Mas sei porque eu não sou Seu namorado Amor Eu sei saber o que fazer Queria ficar com você Queria ficar com você Se o papai não quiser Seja do seu lado Outra noite sem dormir Salve, salvador Salve, salvador! Agora diz que não me quer Quer liberdade pra fazer O que quiser Oxente, quem te deu a chefe Cadeira, porra, deixa o juízo perto do José Agora diz que não me amou Que não me sufocou E quer me deixar Até pensei Tira do chão Pula, pula Vai, vai! Você me disse que não vai Preta 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 Você me disse que não vai Preta 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 Você me disse que não vai Preta 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 Você me disse que não vai Preta Preta Até que ponto eu sou feliz Não tenho você pra conversar Você machuca a coração Você me dá de ilusão A mim se tem de paz E agora eu choro pra viver Se tem o seu amor Se tem o seu querer E pra cabeça Tira do chão Salvador Pula Você me disse que não vai Preta 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 Você me disse que não vai Preta 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 Você me disse que não vai